Um incêndio nesta madrugada numa madeireira assustou moradores da zona oeste de Presidente Prudente. O fogo começou por volta de uma hora. O dono da madeireira, que mora numa casa nos fundos da empresa, disse que quando viu, as chamas já estavam a três metros de altura. Os bombeiros foram acionados e demoraram cerca de cinco horas para controlar as chamas. Oito viaturas participaram da operação. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Segundo o dono da madeireira, o prejuízo foi de cerca de 200 mil reais.